Oi pessoal, hoje a gente tá aqui pra fazer o vídeo indo no parquinho E a gente já tá aqui no carro pra ir no parquinho, né Rai? A gente vai se divertir muito Então vamos lá no parquinho Ai, Rai Ai, eu não vou fazer Aqui embaixo De novo? Tá, espera, eu vou filmar você aqui embaixo Ai, Rai Desce, Rai Espera lá sair Desce, Rai Desce Quer ir no balanço agora? Quer ir no balanço? Então vamos Quer que eu te empurre? Tá Isso Vai Eu não vou te empurrar muito alto Tá, Rai? Vamos que você vai agora Vai no seu lugar Fazer a Rai Ai, Rai Vai tentar subir Ai, você não vai conseguir Ai, você não vai conseguir subir Vai subir aonde? Vai pegar seu chinelo? Então vai lá pegar seu chinelo Aonde que você vai agora, Rai? Sabe aí Vai no seu escorregador? Vai no seu escorregador Vai no seu escorregador Vai filmar um pouco Eu brincando Eu também vou com você, Rai Você vai escorregar nesse? Eu não sei onde que eu vou escorregar Eu vou escorregar no verde de novo Verde de novo Cadê a Rai? Cadê a Rai? Vamos encontrar a Rai Cadê ela? Ela está aqui Aqui E ela Vai aonde? Vai então Vai Ela está aqui Aqui E ela Sabe, Rai Vai aonde? Vai então Vai Ela está aqui Aqui Sabe, Rai Vai Vai aonde? Vai 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 Vai